O festival romântico que aconteceu agora no último sábado, dia 4, reuniu aí milhares de pessoas no Parque de Exposição Henrique Vieira de Melo. E aqui na capital, vocês vão conferir aqui, gente, com a nossa reportagem com o Rubens Júnior, que foi lá, cobriu tudo e vai trazer pra gente essas novidades que podem ter acontecido alguma coisa diferente. A gente vai saber a partir de agora. Solta aí, vai. Pra os apaixonados, o final de semana foi marcado pelo ritmo amoroso e apaixonante. O festival romântico reuniu sete atrações do forró e brega românticos. No Parque de Exposições Henrique Vieira de Melo, que fica no bairro do Cristo, aqui em João Pessoa. E foi assim que casais apaixonados se juntaram para curtir o festival mais aguardado do ano. A gente não conseguiu pegar o primeiro show, mas o segundo tá sendo muito bom e eu tenho muita expectativa. Para os próximos shows que vão ver. Vocês que vierem casal, dá pra aproveitar bem? Dá pra aproveitar bastante. Tô achando super tranquilo, um ambiente legal, sem muito estresse, sem muito... um ambiente bem bom mesmo. O festival contou com uma programação diversificada, reunindo talentos da música local e nacional, que tocaram os corações de quem esteve presente. As melodias suaves e letras apaixonadas criaram uma atmosfera única de romance e cumplicidade. Eu quero ouvir só as mulheres. Fala! Os estagiários estiveram presentes e conversaram com algumas das atrações que abrilhantaram o Festival Romântico. Agora me diz aqui rapidinho, o que é que tu achou de estar aqui no Festival Romântico? Ah, foi incrível, o pessoal bem animado, né gente? O público tá lindo, o evento tá maravilhoso, foi incrível. Pela primeira vez aqui em João Pessoa, aqui no Festival Romântico, é uma gratificação, né? Porque a gente tá pegando reconhecimento agora e é um carinho muito, muito grande e eu fico eternamente grata a vocês. João Pessoa, a gente já conhece essa galera, não é de hoje, né? É sempre um prazer estar de volta, mas hoje especialmente a galera tava com energia, com astral, que encheu nosso coração, a gente tá feliz demais, obrigada pelo carinho de sempre. É sempre muito bom estar aqui em João Pessoa, queríamos agradecer de verdade a toda essa moçada que se fez presente nessa noite maravilhosa. O Festival Romântico de João Pessoa é mais do que um evento, é uma celebração de amor em todas as suas formas. A música, o cenário e as atividades proporcionaram momentos de conexão e carinho, reforçando a importância de valorizar e cultivar o amor nas relações. Essa estrutura foi pensada, planejada, aqui no Parque de Exposição, um local com mobilidade, com estacionamento, com segurança pras pessoas que vieram curtir o show. E a gente pensou esse evento com muita antecedência, com planejamento, montou uma grade romântica, né? Pensando no público. E é isso, acho que esse é o resultado. Quando você trabalha, faz com planejamento, o resultado vem. É sempre um desafio, né? Você montar um show perfeito, com a grade legal, mas a gente procurou justamente reunir o melhor do forró romântico, né? Da atualidade. Pensando também no público, né? O público pessoense que gosta desse tipo de música. E tá aí o resultado, uma noite bacana, segura, tranquila, com o pessoal curtido, com paz, tranquilidade. Essa é a proposta do evento, né? Para o próximo ano, na segunda edição, ainda mais forte ainda. Olha aí, maravilha, né, gente? Esse final de semana foi bom demais. E a gente teve a marcha para Jesus, que foi ótima, que eu creio que daqui a pouco, eu acho que já deve ter alguma coisa aí para a gente mostrar, tá? Eu torcei a escutar o ponto aqui, mas daqui a pouquinho do dia me passa. Olha, assim como os humanos, nossos amigos de...